No Fap September O desafio aonde a gente separa os machos alfas dos nerdolas em séis O desafio responsável pela falência das e-girls que vendem pack O desafio aonde quem superar fará feitos incríveis para com a humanidade E principalmente, será um homem de verdade Então eu te pergunto, soldado, você tá pronto pra conquistar Jerusalém? Eu espero que esteja Então que os jogos... Comecem Olá Peter Então, hoje é dia 1º de setembro E a internet parece estar focada em um único tópico apenas Que é o tão temido No Fap September Pra você que não conhece essa data Bom, é uma data muito especial Onde muitos guerreiros se reúnem pra tentar cumprir um único desafio em comum Que é ficar 30 dias sem fapar Sem fazer o 5 contra 1 Sem descabelar o palhaço ou como quer que você queira chamar Então, manos, eu sei que a princípio parece um desafio muito bobo Parece um desafio que não faz sentido algum Mas é um dos desafios mais impossíveis da humanidade a esse ponto Eu tentei, eu nunca consegui cumprir E é uma das maiores falhas da minha vida Eu levo isso no meu coração Mas eu consegui 27 dias O que, pra mim, já é uma grande conquista Então, caras, basicamente o vídeo de hoje se assemelha ao vídeo que eu fiz ano passado Sobre essa mesma data Eu vou dar uma olhada no Twitter pra ver como o pessoal tá se preparando Como o pessoal tá reagindo a toda essa situação Só que, antes de começar aqui Eu tenho que pedir desculpas do fundo do meu coração Por estar gravando esse vídeo meio sem dormir, tá ligado? É que quando começou o No Fap Eu resolvi entrar e eu não tô aguentando, cara Eu fiquei com insônia Eu comecei até tremelique por aí E eu simplesmente não consegui dormir, tá ligado? Então, eu tô meio acabado pra mim fazer esse vídeo Então, como já faz um ano que a gente passou pelo No Fap Eu acho que é válido a gente relembrar as regras dessa data, né? Porque é sempre bom relembrar pra nunca esquecer e ser desclassificado sem motivo algum Então, vamos lá Regra número 1 É proibido se masturbar, bater uma, quebrar cana, estourar champanhe, bater uma bronha Chame como quiser Regra número 2 É proibido ver vídeos pornô Eu não concordo muito com essa regra Porque eu acho que se você ver vídeos pornô e ainda assim conseguir se controlar Você vai provar mais do que ninguém que você é o rei disso Mas, já que tá nas regras, a gente tem que seguir, não é mesmo? Sexo não conta Óbvio, então, você pode fazer sexo É claro que você provavelmente não vai conseguir, né? Se a mão não for sua, não conta eliminação Então, você pode pedir pra algum amiguinho E eu tenho um tweet específico sobre isso pra mostrar pra vocês Que é basicamente esse aqui Basicamente, o tweet é o cara oferecendo mãos amigas pro NoFapSetember Eu não tô nem zoando Queridos irmãos, amanhã se inicia uma longa jornada de 30 dias O tão temido NoFapSetember Pra passarmos por essa ilesos, estou iniciando um projeto social chamado popularmente de mãos amigas Se quiser participar, só chamar no WhatsApp Eu não sabia que as pessoas iam tão longe assim Mãos amigas, essa é a nova Bom, se você quiser ter mãos amigas pra você Você pode entrar no WhatsApp desse cara Obviamente, eu não vou deixar o número Você vai ter que procurar Então, boa sorte Cupons valendo segunda chance Só servem pra aliviar sua consciência Mas não colocam de volta ao jogo Pois é, mano, eu concordo com esse tweet Se você perdeu, pelo menos, perda com honra, mano Eu odeio aquele tipo de gente que eu pergunto Ah, você ganhou o NoFapSetember? Ah não, eu perdi no dia 3, mas usei ticket Não tem essa, bro Você perdeu, você perdeu Acabou Sétimo dia de NoFap E já consigo atravessar paredes Como no filme do Harry Potter Sétimo dia de NoFap Esse cara é um gênio, mano Vocês viram isso? Ele conseguiu atravessar a parede Igualzinho ao Harry Potter, mano Não vi diferença alguma então Olha o que sete dias de NoFap já fazem com você Te transformam em um super humano NoFapSetember Tá, mas e eu que tô há 4 anos Sem bater uma gloriosa Já posso ser considerado um deus? Eu duvido que esse cara esteja há 4 anos Sem bater uma gloriosa, mano Tipo, na época que eu fiquei 27 dias Eu não conseguia me controlar, mano Se eu visse um buraco na parede Já era questão de tempo pra mim perder É sério É praticamente impossível, mano Imagina há 4 anos Eu conheço histórias de caras que ficaram 3 meses E foram coçar o saco E, pois é Fizeram aquilo do nada Então, há 4 anos Eu acho que é um pouquinho demais Mas tudo bem, né Vai que o cara ficou mesmo Então, sei lá Ele já pode ser considerado o maior deus do NoFap Então, mano Tem outro tipo de pessoa do NoFapSetember Que faz tudo pra te atrapalhar Pra você não conseguir essa vitória pra si mesmo E essa garota aqui é um perfeito exemplo disso Ela tweetou assim Só tô aqui pelo engajamento E daí, ela botou a hashtag NoFapSetember E tweetou a foto da raba dela Fica na sua, bro Ninguém quer ver sua raba E isso é uma coisa que acontece muito Um dia antes do NoFap As meninas, tipo Ficam completamente doidas E começam a postar tudo que é foto Em diversas redes sociais Ah, tudo bem Eu acho que é pelo meme, né Jair Messias Bolsonaro Tweetou Perdi o NoFap Peço desculpas ao povo brasileiro Como sempre, o nosso presidente Dando mau exemplo pra nação, né Outra coisa que eu vi bastante no Twitter As pessoas sem criatividade Pra fazer uma piada decente Então elas praticamente Copiam e colam a mesma piada Que elas viram no Twitch acima Pensando se perco o NoFapSetember Ou o Setembro Amarelo Pensando aqui se eu vou perder o NoFap Ou o Setembro Amarelo Pessoal preocupado se vai ou não Perder o NoFapSetember E eu não sei se vou perder o Setembro Amarelo Vocês já pararam pra pensar que Se vocês perderem o Setembro Amarelo Vocês automaticamente ganham O NoFapSetember? Pois é Pense nisso Eu acho que esse meme Não poderia ser mais verdadeiro Tipo, todas as e-girls que vendem pack Elas economizam o ano inteiro Pra chegar nessa data E elas terem boa economia Pra sobreviver e não morrer de fome No NoFapSetember Nesse vídeo Vocês podem ver os verdadeiros guerreiros Do NoFapSetember Pois é, caras Desafio árduo Completar o NoFapSetember Mas enfim, manos Se você me perguntar Wolf, Wolf Esse ano Tu vai participar do desafio? Tu vai tentar Superar teu record? Pois é, caras Eu sinceramente não sei se eu vou estar participando Esse ano Tá bem complicado pra mim Eu não tenho muito o que fazer da minha vida Tá ligado? E ano passado Quando eu tentei participar Eu consegui eu acho que Sete dias E pra ser honesto Não foi uma experiência tão legal Se vocês querem a minha sincera opinião Então Esse ano eu acho que eu vou me poupar do sofrimento E vou deixar vocês Meus grandes guerreiros Tentar batalhar essa batalha Mas enfim Pra encerrar esse vídeo com chave de ouro Eu tenho um último tweet Pra ler aqui com vocês Que é basicamente esse aqui Esse filha da puta Nunca perdeu NoFapSetember Não existe homem Mais honrado que ele E daí a gente tem a foto de um cara Sem os braços Se você riu Você já sabe o seu lugar, né? Mas enfim, caras Basicamente Esse é o vídeo de hoje Só lendo uns tweets aí De NoFapSetember E vendo como as pessoas Estão reagindo a essa data Mas enfim É isso Se você gostou desse vídeo Compartilha aí Se inscreve no canal também Comenta aí o que você achou Quais são as suas preparações Pra essa data histórica Na internet E é isso Muito obrigado Por me assistir até aqui Até o próximo vídeo E força guerreiros Deus volte E até a próxima